Nesse vídeo de hoje, eu apachei esse jogo de Marvel's Spider-Man Android para jogar de Android para o celular, mas esse celular consegue, o meu velho não consegue mais Mas assim eu vou mostrar para vocês como que é a cópia Assim só tem uma para carregar Aqui ó, vou... só isso aqui ó Ok, eu vou colocar o film, e aí, eu vou colocar o film Ah, eu acho que o filme está fazendo um papel, mas ele está fazendo um papel E aí, eu vou colocar o filme Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Só tem que comprar muita roupa. Olha, tem a roupa. A Ana Escalade 2 e também a Ana de Ferro. A Ana, a Ana, a Ana, a Ana e a Ana, a Ana e o filme. Eu também vou comprar um plástico aqui perto mesmo, mas essa ai não precisa aqui não. Porque eu vou montar de um macaco noturno e traje espetacular. Essas ai são todos os trajes que eu vou usar. Eu vou usar esse aqui ó. Aqui, aqui, olha o cara. Ah, olha o cara, eu vou tirar aqui. E aí, eu vou tirar some camis. Aqui, olha o cara. Aqui, olha o cara. Isso é muito legal. Ação! Eu vou tirar o cara, um pouco. Você tá me arrumando? Se você quiser se achar, não se pode passar a minha mão. Se você quiser se achar, se achar. Se achar, se achar. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.